Gente, tem mais uma notícia aqui, os 1.418 golpistas presos pelos atos de domingo foram levados para as celas do Centro de Detenção Provisória da Papuda e para a Penitenciária Feminina do Distrito Federal, que é conhecida por Colmeia. Cada um recebeu um colchão enrolado para dormir, um uniforme e um kit de higiene. Todos os celulares agora foram recolhidos. Vamos lembrar que quando eles estavam neste espaço que estão vendo aí, que era no ginásio da Polícia Federal, no Centro de Informação da Polícia Federal, eles ainda estavam com o celular. Inclusive, eu falei com uma conselheira da UAB que havia ido vestoriar os direitos humanos, as condições dessas pessoas, e ela falou que uma das reclamações era que não havia Wi-Fi de qualidade. Então, é um pessoal que estava um pouco descolado da realidade, acho que agora vai cair a ficha. As celas têm tamanhos diferentes. Não tem Wi-Fi. Ela pediu, ela reclamou do Wi-Fi. Não tem Wi-Fi de qualidade, é dose. Não, foi engraçado. Ela falou, a Flávia Gutt, que é da UAB, da conselheira da UAB do Distrito Federal, ela falou que, olha, eles estavam reclamando do Wi-Fi, de senha de Wi-Fi, e ela falou que tinha gente tão desconectada da realidade que tinha gente conversando com a parede. Sabe, conversando, batendo papo com a parede. Bem, mas as celas têm tamanhos diferentes, por isso cada um recebeu um número diferente de detentos, né? E ao chegar na prisão, os golpistas passaram por uma triagem médica, né? E foram, atenção, vacinados contra doenças como a Covid-19. Não foi uma coisa individual, não foi uma coisa pessoal contra esse grupo, especialmente que quando você se adentra no sistema prisional brasileiro, você precisa garantir que os presos tenham o mínimo de qualidade de saúde, né? Então, você vai vacinar esse pessoal. Então, eles foram vacinados para a Covid-19. Eles têm direito a banho de sol uma vez por dia. A próxima fase da detenção é a tomada de audiências, né? Com cada um dos detentos. O trabalho será feito de forma virtual, com um juiz, um promotor, um advogado de defesa e o acusado. Cerca de 30 juízes devem atuar nas sessões para acelerar os depoimentos.